O pretinho já chegou e vai domar o animal Vai bichão Esse é o DJ que doma um animal Faz a nossa festa e comanda na moral DJ Josias, talha chicotada Levanta a galera que agita no badal Com DJ Josias você nunca fica só Ele veio de Sorita e é do Marajó Solta a batida Josias Solta a batida Josias DJ Josias no comando do som Faz a festa arrepia no badala A evolução A musa Jojo, o empresário Fabinho Mandaram fazer essa homenagem pro pretinho Darlan e Rafael apoiaram na moral O Ricardo multimídia e a família Mirizal Lupa, faixa, faz a miquiçagem Manda um alô como só você sabe Solta a batida Josias Solta a batida Josias Gang do Eletro, a voz das equipes DJ, DJ, Vão de Squash Lupa, faixa, faz a miquiçagem Manda um alô como só você sabe Solta a batida Josias Solta a batida Josias DJ Josias no comando do som Faz a festa arrepia no badala A evolução A evolução